A Ciense é o filho perdido de King e de Anne, sem falar também que ele não tem um gênero, um sexo definido ainda, ele nem é homem e nem mulher, como assim? E você aí não tá entendendo nada mais? Calma aí calabres que eu te conto nesse vídeo. No recente capítulo 140 do mangá de Moku Shiroku no Yonkishi, os quatro cavaleiros do apocalipse, foi confirmado que Nassins nem é um homem e nem uma mulher. Pois é amigos, Nassins ainda não tem um gênero definido. Aparentemente, esse gênero vai ser definido a partir do gosto dele, tipo, se ele gostar de um homem, ele vai virar mulher e se ele gostar de mulher, ele vira um homem. E eu acho, não só eu acho, mas a maioria de vocês acham também, que eu sei, eu tenho certeza, que ele vai se apaixonar pelo Percival e irá se tornar mulher. Sobre ele ou ela se herdeiro do King e da Diane, isso sim, filho do King e da Diane, eu acho que a Tioré, a filha de King e Diane, quis nos revelar que Nassins é filho de King e Diane. Desde quando Nassins chegou à Floresta das Fadas, a saúde dele melhorou, isso mesmo ele disse, porque a Tioré notou isso e ele também notou. A Tioré também fala que os humanos não conseguem viver bem, não conseguem ter a saúde boa ficando na Floresta das Fadas. Então, Nassins foi totalmente diferente, a saúde dele melhorou, então ele é sim uma Fada. Ah, mas só porque ele é uma Fada, ele vai ser filho do King e de Diane? Não, não é só isso, não é só porque ele é uma Fada, ele é o filho perdido de King e Diane. Nassins foi substituído, foi trocado por um filho de King e Diane que eles adotaram, e ele toma uma pílula para poder ficar bem na Floresta das Fadas. Em um morto, o filho adotado de King e Diane substituiu Nassins. Então sim, isso não é mais uma teoria, isso agora é fato. Nassins é filho perdido de King e Diane. Pois é amigos, voltei com o canal depois de tanto tempo sem fazer vídeos, vim fazer um agora sobre esse assunto, esse tema fantástico que está acontecendo em Moku, Shiroku, Noion, Kishi e os quatro cavaleiros do apocalipse. Se tiver gostado do vídeo, já deixa o seu like aí, se inscreva no canal, que talvez eu faça mais vídeos como esse. Obrigado por tudo, valeu, fui.